Depois de anos, aguardando 6 horas da manhã, pegando 2 anos pra poder ir trabalhar, eu finalmente consegui conquistar a minha rotina dos sonhos. Às 10h27 da manhã eu acordei e meu noivo já tinha levantado porque ele trabalha. Vai funcionar todos os dias, bem giradinho. Você já deve ter se deparado com um vídeo de uma esposa troféu nas redes sociais. Até porque eles estão por toda parte. Elas têm tempo pra se cuidar, acessam todo tipo de lazer, fazem compras caríssimas e não precisam trabalhar. Nem fora, nem dentro de casa. E tudo isso com a paz inabalável de que nada vai faltar, graças ao cartão ilimitado do marido. Uma rotina que virou desejo de consumo entre meninas e mulheres. Cá entre nós, dá até pra entender. Num mundo de trabalho precarizado, pressão excessiva e dinheiro escasso, viver bem, ser amada e bem cuidada é afinal o que todo mundo busca. Mas afinal, qual é o problema com a esposa troféu? Embora muita gente ainda confunda, ser uma esposa troféu não é o mesmo que ser uma dona de casa. O acordo desse tipo de relação é diferente. Os homens vão atrás do dinheiro e a função das mulheres é gerenciar uma rotina de descanso e beleza. É essa vida aparentemente perfeita que faz bombar na internet os vídeos que prometem ensinar como ser uma esposa troféu. Mas ainda que ser uma esposa troféu seja uma ideia vendida como uma possibilidade pra todas, não é. Pra ser uma esposa troféu, a mulher precisa ser lida socialmente como uma conquista masculina. Alguém que se possa mostrar com a sua própria imagem o poder e a influência desse homem. É nesse lugar que o racismo, gordofobia, capacitismo, etarismo e o machismo se cruzam. Símbolos de status, as esposas troféu são, na sua maioria, mulheres brancas, magras e jovens. E devem fazer de tudo pra se manter assim. Inclusive se negando direitos básicos, como o de envelhecer. Ideia que reforça a busca adoecedora por um padrão feminino que nem todas cabem. E que é sempre idealizado a partir do que os homens querem das mulheres. Então em vez de sonharem com o que elas querem pra si, as mulheres começam a sonhar e se dedicar pra ser o que os homens gostariam que elas fossem. Esperando ser escolhidas. A maioria delas fala da condição com orgulho. Reforçando que estão nesse lugar por uma escolha. Mas como falar de escolha se nesse tipo de relação há sempre desigualdade de poder? Uma mulher que é esposa troféu não pode decidir em quais dias da semana vai querer ser exibida ou ser apresentada pros amigos do trabalho, por exemplo. Ter disponibilidade emocional e física ilimitadas são uma parte implícita desse acordo. Isso quer dizer que a mulher até pode escolher entrar numa relação assim. Mas não significa que ela tem autonomia dentro de uma. E quanto menos autonomia uma mulher tem sobre a própria vida, mais vulnerável ela está a violências. Nesse sentido, ser dependente financeiramente é um risco a mais. Sem grana, ela vai ter mais dificuldade de sair de uma relação abusiva. E nesse caso, não adianta ter cartão ilimitado. Porque o cara pode bloquear e tirar quando bem entender. E ainda monitorar qualquer movimento que ela tente fazer. Inclusive, por mais que pareça um estilo de vida novo, uma trend bem embalada, a ideia de ser uma esposa troféu é velha. Ela está intimamente ligada com o avanço do conservadorismo e o ataque às pautas feministas. Uma tentativa de colocar a mulher em um lugar de acessório. Sem direito, sem liberdade e sem ambição. Culpa que também é de uma sociedade que faz da vida comum uma corrida de obstáculos para mulheres. E depois oferece o papel de esposa troféu como uma possibilidade de descanso. Isso faz com que meninas e mulheres não percebam as armadilhas e que estejam despreparadas para reivindicar os seus direitos caso um belo dia o troféu seja descartado.